Meu nome é Paulo Eduardo Ockreis, sou cirurgião vascular e endovascular do Hospital Universitário Antônio Pedro da UF. Sou professor e coordeno o serviço de cirurgia vascular. Os esforços mundiais da cirurgia vascular, de pesquisas, no tratamento das doenças ateroscleróticas, ou seja, impedindo que o sangue chegue até o músculo das pernas, se desenvolveu muito nas últimas décadas. Tanto na cirurgia convencional, aberta, os bypasses, as pontes de safenas, assim como na terapia endovascular. Então nós conseguimos realmente evitar um grande número de amputações com essas técnicas. Fatores de risco como fumo, maus hábitos, colesterol elevado, fazem com que existam pacientes mais graves, que são operados mais de uma vez. Nós não temos uma artéria receptora ideal, então novos vasos precisam ser criados. Esse grupo de pacientes se beneficia com a terapia celular ou terapia gênica, que vão levar a um processo chamado angiogênese, ou seja, a criação de novos vasos nos membros, que vai possibilitar, e esse é o nosso objetivo, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, independência, e que eles possam ser autônomos para ir e vir com liberdade, sem dor no membro e, principalmente assim, afastando essa cirurgia mutilante, que é a amputação e retirada dos membros inferiores. A terapia celular consiste na retirada das células através de uma função do próprio paciente, a seleção de células, mães, células-tronco, a partir de uma seleção celular em laboratório, e aplicação no músculo dessas células, ou através da via arterial. Então, o objetivo seria a formação de novos vasos, que vai levar oxigênio para as fibras musculares e permitir que os pacientes tenham a liberdade de ambular, andar sem dor. A terapia gênica é obtida através da introdução de vetores, através de outros mecanismos, mas que tem o mesmo objetivo final, da criação de novos vasos e possibilitar a melhor circulação nessas extremidades. Para verificar a eficiência e segurança dessas terapias celulares e higiênicas, verificamos em animais os resultados positivos para que isso fosse realizado. No caso, no meu trabalho, nós utilizamos camundongos. Essa pesquisa mostrou benefícios dessas terapêuticas. O mundo já realiza essa terapia em humanos e, no momento, estamos desenvolvendo com alunos de mestrado um trabalho que visa, num breve futuro, realizar esse tratamento em humanos para esse grupo de pacientes. Realizamos a primeira etapa, que é sempre necessária, na minha opinião. Confirmamos a eficiência e a segurança dessa aplicabilidade, ou seja, célula e genes, em animais. Então, a sequência natural é passarmos para a aplicação em humanos, que é o próximo passo. Ter uma instituição como a Universidade Federal Fluminense para dar o selo de qualidade para essas pesquisas é fundamental. A importância do Hospital Universitário Antônio Pedro destaca-se não só na seleção desse grupo de pacientes, no acompanhamento, na confirmação através de exames, pré e pós-operatórios, tanto laboratoriais quanto de imagem, nos setores de hemodinâmica, no centro cirúrgico, enfim, laboratórios, para que tenhamos a confiança e a segurança dos dados que serão obtidos. Então, todo trabalho científico precisa ter segurança nos seus resultados para, então, implementar uma técnica que ainda está, obviamente, em desenvolvimento. Eu acredito que o avanço da humanidade só pode ser feito dessa maneira, com distribuição de conhecimento e amplamente avançarmos para uma melhor qualidade de vida para todos nós. Legenda por Sônia Ruberti